Te quero assim como tu és É tão bonito o que tu me dás Eu gosto de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Tua maneira de bailar, cachaca É que te deixa tão especial Tua maneira de bailar, cachaca Te faz tão sexy, tão sensual Cachaqueira, cachaqueira Rainha da noite, deusa do amor Cachaqueira, cachaqueira Bailando cachaca te entreguei meu coração Cachaqueira, cachaqueira Rainha da noite, deusa do amor Cachaqueira, cachaqueira Bailando cachaca te entreguei meu coração Te quero assim como tu és Aos teus caprichos quero me entregar Te quero assim como tu és É tão bonito o que tu me dás Eu gosto de tudo que você tem Porém tem algo que eu gosto mais Tua maneira de bailar, cachaca É que te deixa tão especial Tua maneira de bailar, cachaca Te faz tão sexy, tão sensual Cachaqueira, cachaqueira Rainha da noite, deusa do amor Cachaqueira, cachaqueira Amém.